MÚSICA Vem moleque, fique de boa que a alvara não demora E logo, logo você está aqui de volta Pro rei do tudo de onde nasceu e foi criado E ver os parceiros que sempre lado a lado Presenciaram a sua caminhada Fortaleceram com verdadeiras palavras Palavras que você também sempre me disse Me alegrando quando eu andava triste Sei que tá passando várias coisas em sua cabeça Mas de antemão te dão a ideia verdadeira Saiba muito bem que você não está sozinho Tão perto e tão longe, tenho apoio dos amigos Amigo Fique tranquilo Que todos os seus parceiros estão torcendo por ti Que a liberdade vai cantar linda Eu quero ver você de novo Conosso logo aqui Amigo Fique tranquilo Que todos os seus parceiros estão torcendo por ti Que a liberdade vai cantar linda Eu quero ver você de novo Conosso logo aqui Vai ganhando aí Com Deus é o que você precisa Ganhar um beijo e um abraço da família Braço fiel com coração de vontade Querido pelas crianças Os mais velhos de idade E nessas vezes que eu te digo Não demora Toda verdade vai obter aqui fora Muitos querem saber por ti Muitos querem saber de ti Mas não tem resposta Mas sabe que pra muito você vai volta No sonho eu vi o dia de seu retorno Você chegando de cabeça erguida De passos curtos e sorriso no rosto Dizendo eu tô de volta Pronto pra ser feliz na vida No sonho eu vi o dia de seu retorno Você chegando de cabeça erguida De passos curtos e sorriso no rosto Dizendo eu tô de volta Pronto pra ser feliz na vida Amigo, fique tranquilo Que todos os seus parceiros Estão torcendo por ti Que a liberdade vai cantar linda Eu quero ver você de novo Conosco logo aqui Amigo, fique tranquilo Que todos os seus parceiros Estão torcendo por ti Que a liberdade vai cantar linda Eu quero ver você de novo Na favela sorriso Amigo 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 E aí, nossa flanqueira Quer ficar por dentro dos melhores lançamentos de funk do momento? Então você não pode perder Adicione o perfil dos quilos do seu Orkut E receba as melhores músicas do momento E aí, nossa blanda